Vamos aqui, firme e forte, é o seguinte, então agora o bicho vai começar a ficar gostoso aqui de trabalhar, tá ok? Então quando der um novo aqui, depois a gente vai fazer salvar e tudo mais, ok, certo? Agora o que nós vamos fazer pessoal? Uma coisa interessante que eu já vi inclusive em sistemas por aí, por exemplo, você dá dois cliques e ele vai para um lugar, por exemplo, ele poderia vir para cá, já trazer os dados para cá, ou com um clique só, ele já vir para cá, na verdade é o seguinte, quando eu não tenho nenhum selecionado, por exemplo aqui, vou rodar isso aqui de novo, CTF6, não tenho nenhum selecionado, faz sentido em eu excluir e estar desabilitado, certo? Só que no momento que eu clico em um, já eu poderia excluir esse cara, então já o ideal seria que esse excluir já ficasse habilitado. Então vamos começar a implementar já isso daqui, tá ok? Então no momento que eu clicar aqui, botão direito, mouse e cliquete, no momento que eu clicar, a primeira coisa que eu vou dizer é que o meu botão excluir, set enable, vai ser true, ou seja, eu já posso estar excluindo alguma coisa, certo? Bom, outra coisa pessoal que eu poderia fazer aqui é ele já levar para cá esses dados, certo? No momento que eu excluir esses dados, tá ok? Eu vou fazer isso daqui, aí a gente vai ter que usar nesse caso aqui o nosso modelo de tabela, tá certo? Que é aquele cara lá, aquele modelo aqui, porém se tu olhar aqui dentro, veja que eu não tenho aquele modelo de tabela aqui dentro, e eu não importei ele para cá, desde que a gente fez aqui um direto aqui, certo? Usando aqui um new modelo aqui, a gente fez uma coisa direta aqui porque eu só queria estar populando no caso o jt. Como agora eu vou ter que incluir, vou poder excluir, eu vou poder alterar, eu vou poder, sim, fazer um monte de coisa, Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos trazer o nosso modelo tabela pessoa, nosso modelo tabela pessoa aqui, modelo, vou dar o nome de, opa, vamos dar o nome aqui de modelo tabela pessoa, iniciando com o primeiro aqui em minúsculo, tá certo? Então, aqui o que é que nós vamos fazer? É bem simples, aqui a gente vai dar um modelo tabela pessoa, normal, igual a new, aí modelo tabela pessoa, certo? Modelo, onde é que está aqui? Modelo tabela, tabela pessoa, e vamos passar, então, agora esse cara para ele, veja que ele está chorando aqui, porque está esperando que a gente passe um result set para ele. E agora que no meu jtable aqui, eu passo simplesmente o modelo tabela pessoa, certo? Veja que, do jeito que a gente fez agora aqui, ele está funcionando exatamente da mesma forma que antes, certo? Olha aqui, vamos rodar aqui, ele vai funcionar exatamente da mesma forma que antes estava funcionando, porém, agora, então, com isso, exatamente a mesma coisa, tá? Só que agora, então, nós temos a possibilidade aqui de, então, fazer uma manutenção, fazer alguma coisa aqui, tá? De fechar aqui, esse estranho aqui, ok? Voltando para cá, beleza, então, agora a gente incorporou o nosso modelo tabela pessoa aqui dentro, tá certo? Então, agora eu posso estar utilizando, para quê? Para fazer uma consulta, enfim, para você fazer a manutenção da tua base de dados propriamente dita, tá certo? Bom, voltando, então, para o nosso caso aqui do nosso amigo jtable, eventos, mouse, mouse, click edge, então, o que é que nós vamos fazer nesse caso? Bom, primeira coisa, a gente habilitou o botão, certo? Para a gente poder excluir. O que eu posso fazer ainda? Toda vez que eu clicar em um, eu quero pegar aqueles dados, para mim, enfim, para mim, fazer alguma coisa, para mim, quando eu vier para cá, ele trazer os dados para cá e tudo mais, tá ok? Então, vamos vir nosso código-fonte e vamos começar a brincar com isso aqui, tá ok? Primeira coisa, vamos criar um, vamos criar aqui um código da linha, pode ser? Vamos criar aqui em cima um público aqui chamado código da linha. Um código da linha. E aí, a gente vai utilizar, por quê? Para a gente pegar, então, qual que é a linha que eu me encontro, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui o código da linha. Para que isso? Se eu resolver excluir, eu preciso saber qual que é o código. Se eu preciso buscar os dados, eu preciso saber qual que é o código, tá ok? Então, a gente vai fazer com que ele receba, tá certo? D, D, código da linha. A gente vai fazer com que ele busque, agora, lá naquele meu modelo que nós criamos aqui, modelo tabela pessoa, olha só, pessoal, que interessante, tá ok? No modelo tabela pessoa, olha lá no meu modelo tabela pessoa que a gente criou, eu quero que ele pegue getValueAt, certo? E aí, agora, eu vou passar para ele o, 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 aqui a linha e a minha coluna, tá certo? No meu caso aqui, a linha, a gente vai fazer com que ele pegue a linha do dentro do meu JTABLE. Eu, eu nem renomeei de preguiça, né? Eu vou pegar, então, aqui o código da minha linha. Então, é get, deixa eu dar um enter aqui para vocês poderem enxergar. É um getSelectedHow, aqui. Ou seja, eu peguei a minha linha, certo? E aqui, o código é o zero, né? O nome é o 1 e assim por diante. Ok? Beleza. Deixa eu só dar um enter aqui, ó. Só para ficar bem separadinho, tá ok? Bom, aqui está dando erro porque os tipos são incompatíveis, tá certo? Então, eu preciso converter isso daqui, tá ok? Preciso dar uma convertida aqui para não ter nenhum problema. Só fiz um castzinho aqui para inteiro, tá ok? Agora, se você quiser, você poderia fazer o seguinte, por exemplo, ah, no momento que eu clico em um deles aqui, eu clico aqui, ah, quando eu vier para cá, vejo que aqui ele deu erro porque, na verdade, a gente não terminou ainda, tá certo? Então, a gente vai ter que implementar ainda o resto aqui, ó, certo? No momento que eu clico aqui, ele teria que ir para cá. Então, vamos vir aqui e vamos implementar esse trem, esse nosso amigo aqui, tá ok? Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar, então, essa linha. A gente vai, vamos habilitar os campos, que pode ser que você queira ir para lá, certo? Para o painel 2. Aí ele tem que estar habilitado para você poder, então, alterar, fazer alguma coisa assim, tá certo? Vamos pegar aqui agora todos os jxtextfield aqui, certo? Vamos criar aqui um arrezinho aqui, ó, textfield, the textfield, e vamos fazer com que ele receba, então, os meus campos pessoa, certo? Que são os meus campos textfield, que é aquele método que nós criamos antes para buscar, então, os conteúdos deles, tá ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, pense aqui comigo, pessoal, só pense. Quando eu clico em um deles, certo? Eu quero pegar, então, todos os elementos e quero jogar esses elementos para cá. Eu poderia perfeitamente, simplesmente, pegar aqui o do jtable 1, deixa eu até rodar ele aqui. Eu poderia, simplesmente, pessoal, pegar aqui o do jtable, aqui o campo código, ou o campo código, o campo nome, o telefone, o campo e-mail, e aí jogar para cá aqui dentro. Eu poderia fazer isso aqui, ou seja, em vez de buscar lá na base de dados, eu poderia pegar do jtable e pôr o voo aqui. Mas como? Aí, cada caso é um caso. Mas como, vamos supor que você quisesse... Ah, não, mas se você der dois cliques, ou se você for para cá, você tem a possibilidade de excluir, você tem a possibilidade de alterar, e tudo mais, está ok? Então, você poderia ir lá no tabela, buscar os dados, e se você mandar alterar, é só você mandar alterar que ele já está posicionado nele, é só mudar alterar. Ou se você quiser excluir também, é só mudar excluir, já está posicionado nele, e já manda excluir, e deu para a bola, está ok? Então, agora, na próxima videoaula, a gente vai implementar esses SQLs aqui, que vai ser bem interessante, está bom? Até mais, e tchau. Veja que aqui deu erro, porque a gente não terminou a implementação ainda, está certo? Então, na próxima videoaula, a gente vai... Ah, espera aí, mas aqui já vamos corrigir esse string aqui. Ah, lá não pode ser o inteiro, cara. Tudo bem. Lá não pode ser inteiro, porque o que ele está recebendo lá é uma string. Então, vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente vir aqui e trocar esse cara aqui para string. String. Ok? Aqui, vamos só trocar para string. Shift F6. Às vezes é bom que aconteça alguma coisa. Pronto, já não deu mais aquele erro lá. Até o código aqui não tem problema, pode ser string mesmo, pessoal, porque, na verdade, eu vou passar um select para pegar o código da linha, então ele vai me trazer o valor ali, não tem problema, mesmo que seja string, eu só vou dar lá um select, passando o igual lá, não vai ter problema nenhum, está bom? Próximo vídeo de aula, a gente dá continuidade. Tchau. Tchau. Tchau.